Como que a Ceitec, que é a estatal brasileira de semicondutores, enxerga o potencial da internet das coisas? O Brasil está preparado para trabalhar com a internet das coisas? Bom, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, é muito aderente a tudo que é TIC, tudo que é tecnologia de informação e comunicação, certo? Então, naturalmente, tudo que é novidade, em termos de TIC, termina, no primeiro momento, despertando a curiosidade e depois fazendo com que se promova a descoberta da tecnologia e, finalmente, a adesão, o uso da própria tecnologia, né? Bom, o Brasil, ele já vem, hoje, o Brasil se encontra na lista dos 10 países mais aderentes à comunicação máquina-a-máquina, que é, na realidade, um dos filões da internet das coisas, né? Isso, enfim, é o uso de uma tecnologia específica, né, das tecnologias habilitadoras da internet das coisas. O Brasil, por outro lado, domina, em grande parte, muitas das tecnologias que estão, que são habilitadoras da internet das coisas, né? Então, as oportunidades que surgirão, não só para a área de semicondutores, estão surgindo, né, e que a gente vê, de fato, uma adesão por parte de quem é player na área, elas já estão acontecendo. Na área de semicondutores, eu vejo uma grande oportunidade, simplesmente porque a internet das coisas, ela traz escala, ela traz volume, né? Se a gente for, realmente, conectar todo e qualquer objeto no nosso entorno à rede, né, fornecendo informação, né, não só de identificação do próprio objeto, mas, por exemplo, as condições ambientais nas quais aquele objeto está inserido, a gente vai trabalhar com volumes enormes, de bilhões de coisas interconectadas. Ora, a área de semicondutores é uma área que só se viabiliza, né, tanto o projeto como a fabricação, que seja de fusão ou de back-end, ela só se viabiliza em volume. Então, a internet das coisas é, de fato, a grande oportunidade do Brasil, inclusive, alavancar a área de semicondutores. Nesse processo, a recente desoneração anunciada pelo governo para a comunicação máquina-a-máquina, especialmente para os chips onde não há intervenção humana, quer dizer, as máquinas de POS do cartão de crédito ficaram de fora dessa desoneração. Isso incrementa? O governo errou em deixar as máquinas de POS de fora? Como é que vocês avaliam isso? É, bom, de fato, o mecanismo de desoneração, ele vai definitivamente alavancar o uso, aumentar o uso desse tipo de tecnologia para a comunicação máquina-a-máquina, né? Eu acredito, eu recentemente tive no encontro onde participou o secretário Maximiliano do Ministério das Comunicações, e ele mesmo mencionou que o governo estava, neste momento, preocupado em atender especificamente a comunicação máquina-a-máquina, sem intervenção humana, mas que isso não descartava a revisão de benefícios, quando fosse oportuno, para incluir a intervenção humana. Nesse processo, como é que a Ceitec se posiciona? A Ceitec está fazendo? A Ceitec tem planos de fazer chip para M2M? Como é que a Ceitec está se colocando? Bom, primeiro é importante que a gente entenda, popularmente, a comunicação máquina-a-máquina, ela é entendida ou passa na cabeça das pessoas, imediatamente, o uso da rede móvel. E o SIM card. Mas a comunicação máquina-a-máquina é muito mais ampla. Na realidade, essa tecnologia, o uso da rede móvel, ele vai possibilitar que a gente conecte objetos, coisas, na internet das coisas, na faixa das centenas de milhões, talvez das unidades de bilhão. Mas para aumentar a capilaridade, a gente tem que dispor de outras tecnologias, que também provém a comunicação máquina-a-máquina. A Ceitec, ela está muito focada no mercado de identificação por radiofrequência, que é uma das tecnologias que pode ser utilizada para a comunicação máquina-a-máquina, com o diferencial de ser potencialmente a tecnologia, ou uma das tecnologias que vai prover a capilaridade para a gente chegar à conexão de dezenas, centenas de bilhões de objetos. Até porque ela é uma tecnologia de mais baixo custo. Então, é importante a gente entender que existe complementaridade entre essas tecnologias, e cada uma tem o seu espaço na internet das coisas, e que a Ceitec, até por ser uma empresa nova, ela tem que focar em algo, e está focando em identificação em radiofrequência, que pode atender essa área de comunicação. O RFID pegou no Brasil? Eu acho que a pergunta podia ser um pouquinho mais ampla. Pegou no mundo? Eu diria que está pegando. Porque, na realidade, a convergência dessas tecnologias que formam a internet das coisas, elas estão sendo experimentadas em diversas verticais, em diversos segmentos, em diversas sociedades. Eu diria que a RFID está pegando no Brasil. Primeiro, porque a gente tem mercados potenciais, e porque a tecnologia vem sendo testada nas diversas verticais. Ela vai emplacar em alguns segmentos de mercado, e talvez ela encontre outras tecnologias como concorrentes em outros segmentos, e vai ter que abrir esse espaço. A gente não pode esquecer que a internet das coisas é a convergência dessas tecnologias, e cada uma tem um espaço. Às vezes, existe, sim, entre tecnologias, um overlap. E para uma determinada aplicação, pode ser que uma tecnologia seja mais interessante em detrimento de outra. Hoje, a RFID vem sendo testada, já está criando pilotos no Brasil em vários segmentos. Tu mencionaste, em algum momento, a rastreadibilidade, a identificação e a rastreadibilidade animal, mas está presente aí já na identificação e a rastreadibilidade veicular, nos processos produtivos, na cadeia de distribuição, no controle de estoque, no ponto de venda. No varejo, nas lojas de departamento, ela está sendo testada, algumas já aderiram. Em áreas como na área da saúde, já houve pilotos, por exemplo, de teste para controle de uniformes, na rede hospitalar. Se a gente olhar na identificação e acompanhamento de mercadorias em caminhões, para deslocamento de mercadoria até os portos e pontos de distribuição, então, se a gente pensar um pouquinho, a RFID vem sendo testada em muitos segmentos, realmente em muitos segmentos. E isso, para mim, é um indicativo forte, uma vez que essa tecnologia ainda, apesar dela existir há mais tempo, em termos de mercado, ela é emergente. E o Brasil vem experimentando. Na minha opinião, está dando certo já. Nesse conceito, falando um pouco da CETEC, a CETEC, como é que se avalia, quer dizer, o fato de ser uma estatal e atuando nessa área de semicondutores? Até aqui, a CETEC se viabiliza sem o apoio do governo, por exemplo, a política de incentivo a semicondutores está andando como se espera nesse país? Bom, em primeiro lugar, a CETEC é uma estatal, hoje ela ainda não é, ela ainda é uma estatal que depende de aporte do governo, mas é importante a gente lembrar o seguinte, antes de fazer uma crítica mais severa ao governo, nessa área de semicondutores, sobretudo no ramo em que atua a CETEC, que envolve o desenvolvimento de propriedade intelectual e a fabricação, inclusive difusão, não só a back-end, normalmente a gente precisa de um tempo mais longo para, de fato, atingir uma alta sustentabilidade e chegar no mercado. Eu vou trazer pelo menos dois exemplos de empresas em grandes países, os grandes produtores, digamos assim, de semicondutores, que iniciaram como estatais. A TSMC é a founder número um do mundo, é uma taiwanesa, iniciou como uma empresa estatal. Tem uma outra fábrica que me ocorre, e esses certamente não são os dois únicos exemplos, na Malásia existe a Silterra, que também nasceu como uma empresa estatal. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo, porque como é necessário um investimento, um aporte inicial muito importante, o governo fez certo. A CETEC não foi a única iniciativa do governo em termos de alavancagem da indústria dos semicondutores. Existe um programa CEI Brasil, que, digamos assim, serve como incubadora de empresas na área de projetos, circuitos integrados. Existe hoje cerca de duas dezenas, são cerca de 20 empresas, trabalhando nessa área e procurando seu espaço. São ainda startups, mas que vêm atacando mercados. E muitas delas, inclusive, já dentro daquela fatia de mercado do seu nicho, já vêm se aproximando da autossustentabilidade. Existem outros empreendimentos, e aí com uma participação maior e gradativamente maior do setor privado, que é, por exemplo, a empresa de semicondutores que está se construindo no estado de Minas Gerais. Eu acho que é importante o seguinte, eu não estou nem mencionando o back-end, nós temos a HT Micron, que é uma empresa da região, do estado do Rio Grande do Sul, que trabalha na área de back-end, o encapsulamento. Temos a Smart, temos a Gemalto. O que é importante que se entenda é o seguinte, o aporte de governo no início, ele é fundamental. Ele pode ser feito de várias formas, quer dizer, o governo pode ser acionista ou ele pode ter um poder de compra fabuloso como o Estados Unidos fez e fazer uso desse poder de compra, como ele fez para alavancar os Estados Unidos à própria indústria de semicondutores. Mas que gradativamente o envolvimento da iniciativa privada tem que ir acontecendo. e a CITEC naturalmente ela vai continuar sendo uma estatal, mas em algum momento no futuro e no momento oportuno, quando de fato ela já tiver mercado, tiver valor de mercado, ela tem que evoluir para um estágio de parceria público-privada. Nesse modelo, o Brasil perdeu a oportunidade no mundo dos semicondutores ou a mobilidade dá uma nova chance ao Brasil? O Brasil, na minha opinião, não perdeu. Ele está aí e a oportunidade não só da mobilidade, mas a internet das coisas, inclusive naqueles aspectos que não são móveis, é uma grande oportunidade. Conforme nós iniciamos a nossa conversa aqui, o volume é importante. Então, a oportunidade está aí, o Brasil está com ela passando na frente e, na minha opinião, está se agarrando nela. Então, eu acho que não passou. Nós não faremos outras coisas que outros fazem. Dificilmente seremos nós os protagonistas no mercado de microprocessadores de alto desempenho ou de memórias de grande capacidade de armazenamento. Mas aí eu deixo a pergunta e precisa? A gente não pode se apropriar de uma tecnologia de semicondutores fazendo outras coisas que, de qualquer forma, farão parte da nossa vida e vão permear não só a vida do cidadão em casa como o processo produtivo, como o varejo, como a interação das pessoas com a cidade, as cidades se tornarão inteligentes. Então, isso aí vai ter volumes impressionantes. E o fato da gente se apegar e prover soluções aí, nós não só alavancaremos a indústria de semicondutores, como estaremos prestando um serviço aí que a sociedade vai necessariamente nos demandar.